Olá! Se você é novo aqui no canal, seja muito bem-vinda e muito bem-vindo. Se já é de casa, olha só, eu estou de vestido novo. Estou aqui hoje para compartilhar com você um testemunho. Você já viu o título desse vídeo, né? Então, eu estou aqui hoje para te contar como foi que aconteceu o novo trabalho do Isaías. Se você está aqui com a gente há bastante tempo, você conhece nossa história, sabe o que nós passamos no último ano. Meu esposo tinha um emprego muito bom, nós compramos uma casa, ele ficou desempregado, nós precisamos nos desfazer da casa porque era uma casa que a gente comprou financiada. Então, a gente devolveu a casa, ficamos sem casa, o senhor amigo tem nos restituído e a gente voltou para o nosso apartamento. Não vou falar muito sobre isso aqui nesse vídeo porque já tem aqui no canal outros vídeos detalhados contando essa parte da nossa trajetória. Hoje eu quero compartilhar sobre o emprego do Isaías na quarentena. O emprego que aconteceu, que surgiu num momento muito difícil no nosso país, né? E hoje meu esposo já está com a carteira assinada para a glória de Deus. Vamos conversar. Então, quando a gente chegou aqui no apartamento, tinha que limpar, tinha que pintar, tinha algumas coisas que o Isaías estava fazendo e na primeira semana, na primeira semana foi só cuidando disso tudo. O meu esposo veio, pintou e a gente fez a mudança. Quando nós chegamos aqui, nós estávamos fazendo os armários da cozinha. O Isaías mandou um currículo para uma loja que ele já tinha trabalhado há alguns anos atrás e ele não me contou. Ele enviou o currículo, ele disse que enviou mesmo por enviar. Ele não imaginou que seria chamado, mas ele enviou o currículo. E uma tarde de domingo, acho que foi um domingo, ele recebeu uma mensagem do dom da loja. E aquele homem chamou o Isaías para trabalhar, para conversar, né? Ele chamou o meu esposo para conversar e ele foi no dia seguinte, eu acho que foi na segunda-feira, não tenho certeza, foi no dia, dia 8, dia 8 de quando nós mudamos para cá. Eu sei que fez um mês esses dias. Então, ele foi lá, conversou e em seguida já começou a trabalhar, né? Eu comecei a contar devagarzinho aqui nos vlogs, porque ainda não era certeza, a gente só é bom contar as coisas quando já aconteceu, quando deu certo. Então, eu fiquei caladinha, orando e hoje eu estou aqui para compartilhar que sim, meu esposo está empregado com a carteira assinada, já assinou a carteira. É uma loja, é um segmento que ele já trabalhou, que ele conhece a área. O meu esposo, ele é músico, ele toca vários instrumentos e essa loja que ele trabalha é uma loja de instrumentos musicais. Ele trabalha com aquilo que ele gosta. O que é isso? Papai. De novo? Papai. Seu pai não está aqui, não. O que eu estou falando do pai dele? Seu pai não está aqui, não. Você vai entrar? Papai. Ah, e aí? Papai. O que eu falei é o nome do pai dele? Papai. Papai não está aqui, não, filho. Papai. Ai, Jesus. Então, amiga, eu queria compartilhar com você essa alegria, né? Porque eu não tinha falado concreto o que aconteceu. E não tem muito o que falar. Quando Deus faz o milagre, não tem muita explicação, né? Ele simplesmente faz acontecer. Meu esposo, ele iria fazer um ano que estava desempregado em março. Mas uma semana antes, ele estava empregado. E durante um ano inteiro, peraí. Vai. Tchau. Durante um ano inteiro que ele ficou em casa, que ele perdeu o emprego, né? A gente ficou no seguro desemprego por vários meses, né? Foram três meses, eu acho. E nunca, nunca o Senhor deixou faltar o pão de cada dia. Nunca o Senhor deixou faltar o alimento para os nossos filhos. Eu quero aqui nesse vídeo agradecer a cada amiga que foi benção na nossa vida durante esse período de aperto, né? Que nós passamos, porque quando ele perdeu o emprego, a gente ficou sem rumo, né? Nós não sabíamos como seria. Com três crianças para sustentar, para cuidar. A gente se virou de todos os lados, fizemos vários trabalhos, fizemos várias coisas. Eu de um lado e ele do outro. Eu vou continuar o vlog porque a minha vida é assim, a correria, né? Quem é mãe de bebê sabe que não dá para parar num canto e ficar sem o bebê aparecer. Então, essa é a minha vida, esse é o meu jeito de gravar, se você está chegando aqui agora no nosso canal. E assim, o ponto X desse vídeo é porque eu sei que nesse momento tem muitas mulheres que estão com seus esposos sem trabalhar. Que estão em casa, que estão tristes, preocupados, ansiosos. E o que eu tenho para te dizer, minha amiga, é que não adianta ficar ansiosa. Não adianta ficar abatida com a situação. O que nós precisamos fazer é confiar no Senhor e viver um dia de cada vez. Eu lembro que tinha dia que não tinha nada. E quando eu mesmo os esperava, Deus abençoava de um lado, abençoava de um outro. Eu lembro que um dia, eu estava lá em casa, aí uma amiga me mandou a mensagem. Carine, eu senti de Deus ir na tua casa hoje. Olha que isso, eu ainda morava no Maranguape. Maranguape, era distante de Fortaleza. E naquele dia, aquela minha amiga nunca tinha ido na minha casa. E ela disse, carinha, eu estou com muita vontade de ir na tua casa. A Roberta, ela disse para mim assim, carinha, eu preciso ir na tua casa hoje. Aí eu disse, amiga, pois vem. Eu fiquei assim, alegre, né? E surpresa daquela visita. E ela foi lá em casa, quando ela chegou, gente, ela levou, assim, sabe? Ela levou só coisa gostosa. Levou bolacha, levou chilito, levou danone, nescau. Só coisas que eu não podia comprar para os meus filhos naquele momento. Porque, graças a Deus, tinha arroz, tinha feijão, tinha farinha, tinha comida. Mas, assim, eu me lembro, assim, desde aquele momento, com muita alegria, como outros momentos que Deus usou outras pessoas, até o desinfetante chegava, sabe? Mas eu lembro, assim, com clareza daquele dia, porque a Belinha disse assim, mamãe, eu nunca recebi uma coisa, assim, tão gostosa. Porque, assim, não era uma cesta básica, não era arroz e feijão. Era exatamente aquilo que criança gosta de comer. E eu quero te compartilhar nesse vídeo, eu quero te dizer nesse vídeo, que Deus, Ele é um Pai que cuida de nós. Então, se eu quero fechar essa porta. Então, se nesse momento, se nesse momento, eu estava, assim, há vários dias querendo compartilhar isso com você. Se nesse momento, não tem na sua casa, não tem arroz, não tem feijão, não tem uma bolacha para o seu filho comer, para a sua filha comer, Amiga, respira fundo, respira fundo, coloca um louvor para tocar, canta, lê a palavra, chama a tua família para adorar a Deus, chama a tua família para orar, começa a cantar, começa a orar, que Deus vai mover os céus e a terra, Deus vai usar alguém. Olha, isso é profético, porque aconteceu na minha vida, na minha casa, e eu quero profetizar na tua vida, que vai aparecer alguém e vai chegar na tua porta, vai bater na tua porta e vai levar exatamente aquilo que o teu filho pediu para comer hoje e você não tinha para dar. Eu sei qual é o sentimento, porque eu já passei por isso. O meu filho dizia assim, mamãe, eu queria tanto comer isso e eu não tenho. Mamãe, eu queria tanto comer aquilo e eu baixar a minha cabeça e não poder dar, e não poder comprar. E o Senhor, Ele é o Deus que cuida dentro da prova e é o Deus que nos tira da prova. Ele passa a prova com a gente e nos tira da prova. E eu estou aqui hoje compartilhando com você. Estou muito, muito alegrada, porque o Senhor nos deu esse milagre, o Senhor fez essa obra na nossa vida. Nós voltamos para o nosso lar, voltamos para a nossa casa, pela misericórdia de Deus. Sabemos que não somos merecedores, mas o Senhor é misericórdia. O Senhor é misericórdia, o Senhor é misericordioso. Ele é graça, Ele é favor imerecido. Então, se você, nesse momento, está passando por algo difícil, minha amiga, se segura com Jesus, não cura, não reclama. Continua buscando ao Senhor, continua orando, chorando, clamando. E seja paz na sua casa. Seu esposo está desempregado, cuide dele, trate ele com amor, tenha paciência. Respira fundo, porque o nosso Deus vai abrir as portas. Olha, o emprego que o Isaías está é um emprego que ele já trabalhou antes. É uma loja que eu nunca pensei que ele iria voltar. Porque a gente, às vezes, a nossa fé, ela fica tão pequenininha, né? Que a gente não tem noção do agir de Deus. Mas, quando a gente entrega a nossa confiança nas mãos de Deus, Ele faz o milagre acontecer. E não é do nosso jeito, não é na hora que a gente quer, não é no nosso tempo. Mas, Ele faz o milagre. E, quando Ele faz, a gente olha e diz assim, Meu Deus, só o Senhor para fazer isso por mim. E eu estou aqui compartilhando esse milagre com você. O Isaías está empregado, para a glória de Deus, de carteira assinada. Glória a Deus! E nós estamos muito, muito alegrados. Esse foi o nosso vídeo. Eu queria compartilhar isso com você. Se você gostou, recebeu a mensagem. E o menino está fazendo zoada. Receba com alegria, porque eu te entrego com muita responsabilidade. Eu precisava gravar esse vídeo há muitos dias. Faz, assim, uns 10 dias que Ele já assinou a carteira. E eu queria compartilhar, mas, assim, a vida é muito corrida, né? Eu disse, não, hoje eu vou falar. Hoje eu preciso gravar esse vídeo e postar no canal. Está sendo bem simples, estou com o celular na mão. Mas eu estou aqui, eu creio que você recebeu a mensagem. E eu quero agradecer a você que ora por nós. Você que tem ofertado na nossa vida, que tem abençoado a nossa casa. Muito obrigada, amiga, por cuidar de nós. Olha, alguns dias atrás eu recebi uma mensagem que me tocou muito, sabe? Assim, me deixou, assim, muito, muito, muito grata ao Senhor. Uma mensagem muito forte. A amiga dizia, assim, para mim, olha, carinha, toda vez que eu ouço você falar, cuida, amiga, Deus diz para mim, cuida dela. E essa amiga é uma benção na nossa vida. E ela diz para mim, Deus me mandou cuidar de você. E eu quero profetizar na tua vida. Que Deus vai usar pessoas para cuidar de você. Assim como Ele tem usado pessoas para cuidar de mim, da minha família, da minha casa. Eu nunca pensei que Deus faria isso. Eu fico dizendo para os Isaías, amor, eu nunca pensei que eu ia usar um vestido, que eu ia ganhar de presente. Que o meu cabelo, a minha amiga ia me dar um creme. Gente, sério, sério, nunca passou isso pela minha cabeça. Eu tinha sonhos totalmente diferentes do que eu vivo hoje. Mas eu vivo hoje os sonhos de Deus. E eu sou muito, muito grata ao Senhor. Por isso que eu só agradeço. Porque, assim, não foi plano meu estar aqui onde eu estou e ver o que eu vivo hoje. Mas eu vivo com muita alegria. Por isso, agradeça aonde você está. Agradeça no meio do caminho. Porque quando você chegar aonde Deus quer, você vai ter muito testemunho para contar. Deus te abençoe. Abençoe a tua casa. A paz do Senhor. E? Dá a mão, vai a mão. Dá a mão. Tchau. Beijo, 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 beijo. Cuida. Cuida.